Bom, vamos discutir agora um outro tipo de limite, que a gente até agora só discutiu coisas do tipo quando x tende a algum valor real, a um certo a, o f de x vai se aproximando de algum valor real também. Mas você pode ter funções que fazem um comportamento tipo assim, você vem, faz uma coisa perto desse a aqui, quando a função está chegando perto do a, ela não está indo para algum número, mas ela está ficando maior que qualquer coisa que você pensa, você põe um limite aqui assim, tipo m, e fala, bom, a função está dando mais que isso, põe outro aqui mais para cima, a função está dando mais para cima ainda que isso, conforme você vai chegando perto do a, você vai ficando maior, maior, maior que qualquer coisa que você fixe. Esse aqui, em geral, a gente acaba chamando, vai falar que a função tende a mais infinito quando o x tende a a. Então, é esse tipo de conceito que a gente vai discutir agora primeiramente. Então, como é que é a definição desse negócio? A gente vai falar que f tende a a mais infinito quando o x tende a a, quando acontece o seguinte, para qualquer m maior que zero que você pega, existe um delta maior que zero, tal que se o x que você pegar, ele está distante, pouco distante do seu a, igual tinha antes, percebe que essa parte que existe delta aqui, é igualzinho que a gente tinha antes. O que muda é que você não está falando que ele está ficando perto do valor L, digamos, você está simplesmente falando que o valor da f de x, isso aqui vai implicar que o valor da sua f de x é maior que esse m que você pegou, que é mais ou menos a ideia que eu tinha feito naquele desenho. Você tem aqui o gráfico, aqui assim, outro para cá, e aí você tem aqui o valor a, não importa qual é esse m que você põe, você tem uma regiãozinha perto do a que dá mais que o m ainda por cima, tipo, vai subindo adoidado aí, digamos assim, certo? Quando você tem uma condição desse tipo aqui, a gente fala que o limite, a notação desse negócio é falar que o limite do x tendendo a a, como a gente já tinha antes, do f de x é mais infinito. Então, só cuidado, isso aqui é uma notação, isso aqui não está falando que é um número, mais infinito não é um número, é só uma indicação de que acontece um comportamento desse. Esse aqui tudo é número, mas aqui não, isso aqui, cara. Então, isso aqui era um limite que antes a gente falava que não existia, agora você passa a falar que existe, mas não é um número real, certo? Ele é mais infinito, ele é maior que qualquer coisa que você está pegando a princípio, certo? Vamos tentar ver aqui um exemplo, mais ou menos tranquilo, de quando acontece esse comportamento, né? Então, vamos pegar aqui, vou pegar a f de x sendo 1 sobre módulo de x menos 2, tá? Lógico que se você tentar fazer essa conta, a definição que a gente já tinha antes, com qualquer valor diferente de 2, essa função é muito bem comportada, você tem todos os valores direitinho. Se ela é diferente de 2, ela tem o comportamento, o limite dela para x tendendo a 3, por exemplo, vai dar o que você daria a função de fato, onde ela está definida. O problema é quando ela, no 2, ela não está definida, e aí a gente vai ver que o comportamento dela é exatamente esse que a gente descreveu aqui em cima. Então, para mostrar que tem esse comportamento, o que você faz? Você fixa um m, certo? Estou nessa parte aqui, fixei um m maior que zero, aí agora eu tenho que arrumar esse delta que satisfaça esse troço, certo? Então, qual é o delta que está aqui? Então, vou pôr assim, considere delta igual... Esse delta que eu vou pegar, eu vou pegar em função desse m, e eu vou fazer de forma que funcione. Um delta que funciona aqui para o nosso caso, é você pegar delta igual a 1 sobre m. Esse cara funciona. Nossa, esse aqui é positivo, esse aqui também é positivo, então é um delta válido, certo? E aqui, só uma intuição para você garantir, em geral, quando você está falando, vai mostrar para m maior que zero, existe esse delta, a ideia é que você pegue esse m grande e o delta pequenininho. Então, se você pegou um m grande, repara que o delta está pequeno automaticamente, porque é 1 sobre ele, está bom? Vou mostrar, então, agora que se eu pegar um x que satisfaz isso, então, se o dado x... tal que zero menor que x, menor que m, módulo de a, que a distância dele para o a é menor que delta, vamos fazer essa conta aqui e ver que, de fato, dá maior que m. Temos, né? O que é o f de x? Na hora que você calcula o f de x, por definição, cadê? Está aqui. É 1... Opa, aqui não era a, né? Aqui eu já errei. O nosso a, no nosso caso, é 2, né? Então, se você pegar, você tem que... A definição da f é isso aqui, x menos 2, em módulo, que se você ver, esse troço aqui é menor que delta. Como você está... Vou trocar isso aqui. Se eu trocar isso aqui por delta, ele aumenta, certo? Porque isso é maior que isso, né? Tipo, isso aqui é menor que isso, então, a conta fica maior. Tá bom? Bom, mas 1 sobre delta, agora eu vou trocar o que é o delta pelo m, como o delta é 1 sobre m, 1 sobre delta é m. E a gente conseguiu que o f de x deu maior que o m, certo? Esse é o primeiro exemplo que a gente tem. Obviamente, você tem o que seria a definição do limite de x tendendo a... Para f de x. Isso aqui dá menos infinito, é o que você espera, certo? Vai aqui na definição, você troca o m, põe um m negativo, acho que você vai ver que faz mais sentido isso. E você pede aqui que o f seja menor que m. Ou você deixa o m positivo e põe que o f é menor que menos m. Faz um desenho, que aí eu acho que é o jeito mais fácil de você entender qual que é a ideia. Então, tenta fazer isso aqui como exercício, tenta escrever o que seria a definição natural para esse cara aqui, baseado que você tem nessa definição. Beleza? Ok. Isso aqui já resolve algumas coisas. A gente tem também a definição de limite lateral, bem parecida com o que a gente tinha antes. Então, vamos supor que você queira definir isso aqui. Limite de x tendendo a a... Só que agora eu quero pôr pela direita. f de x igual a mais infinito. Então, o que você está querendo pegar com essa definição é quando você tem a função, ela faz uma coisa assim, perto desse a aqui. E do outro lado, ela pode fazer o que quiser. Ela pode vir fazendo uma coisa assim. Certo? Eu só estou preocupado com o que acontece com os x que vêm desse lado. Tá bom? Então, essa função, se a gente conseguir fazer essa definição direito, essa função deveria satisfazer a definição que a gente vai pegar. Tá bom? Vamos lá. Eu vou me basear no que a gente tinha antes e vou tentar fazer a definição agora. Vai para mais infinito, então, me parece que um razoável é para qualquer m maior que zero que você pegue. Você tem que conseguir uma regiãozinha positiva em volta do seu a. Só que agora, olha, a gente quer uma região positiva e eu quero pegar só x, né? Que estão à direita do meu a. Então, se você fizer o desenho aqui, você vai ter o a aqui e o seu x aqui. Então, x menos a é um número positivo, certo? Então, a gente vai querer que é zero menor que x menos a, que seja menor que delta. Aqui sumiu o módulo, mas a gente já pôs na ordem certa. Aqui fica a coisa. Isso aqui tem que implicar que o f de x está dando grande. E a noção de grande é esse m aqui. Tá certo? Beleza? Aí, se você fez isso, você consegue fazer a definição. Tipo, há um exercício interessante aqui de novo para você tentar fazer. O que seria a definição de, por exemplo, tender à esquerda do f de x. Por exemplo, você pode fazer o f de x ser mais infinito. Você pode fazer a mesma definição. x, por exemplo, a pela esquerda do f de x ser menos infinito. Repara que agora já tem um monte de combinação para você ficar brincando aí para fazer essas coisas, certo? O que a gente tem aqui que é interessante comentar? Do mesmo jeito que a gente tinha antes, lá antes a gente tinha o quê? A gente tinha que se o limite de uma função tendendo a a, ela existe sem somente c, os dois limites laterais existem e dão a mesma coisa, certo? Aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai ter, agora, mesmo com essa extensão, isso vale. Então, vamos fazer o caso, por exemplo, com mais infinito. Vale com menos infinito, coisas assim, mas você vai ter que o limite... Opa, deixa eu escrever melhor, numa ordem melhor aqui. O limite do x tendendo a a de f de x, ele é igual a mais infinito. Então, isso aqui é c e somente c, você consegue escrever errado de novo. O limite do x tendendo a a pela direita do f de x é igual a mais infinito e o limite do x tendendo a a pela esquerda do f de x é mais infinito. Os dois têm que existirem, os dois têm que ser iguais, aí você consegue concluir isso aqui. Isso aqui dá diferente, aqui já não existe. Tudo bem? Isso aqui é interessante você tentar usar... Então, isso aqui dá para provar. Você prova com um raciocínio muito parecido com o que a gente fez antes com os limites laterais quando ia para números. Então, acho que é um bom exercício de novo. Você vai lá, volta naquela definição lá, você vai ver que a definição de limite para mais infinito é até mais facinha, porque tem um módulo a menos ali para você ficar brincando. Você consegue recuperar aquela definição e vir para cá e resolver. Mesma coisa se você trocar aqui por menos, trocar aqui por menos, menos e menos. Lembra de trocar todos, não vai trocar um só e deixar os outros diferentes, que daí está errado. E esse critério aqui ajuda muito para a gente resolver a função 1 sobre x, que eu não discuti ainda. Se você pegar f de x igual a 1 sobre x, de novo, a gente já discutiu ela em todos os pontos diferentes de zero. Vamos ver o ponto zero. O ponto zero, o gráfico dela, vocês já devem ter visto alguma vez na vida, que dá uma coisa mais ou menos assim. Tudo bem? Então, quando você chega perto do zero, olha o que acontece. Se você pensar em um x que está vindo por aqui, a função está estourando para cá. Se você vier para um x que está vindo por aqui, ele está estourando pelo outro lado. E aí, isso vai implicar que o limite para o zero, sem falar por que lado, não existe. Por quê? O que a gente consegue mostrar é que o limite de x tendendo a zero pela direita do f de x, isso aqui é mais infinito. Pelo desenho, tá bom? Por enquanto, o limite do x tendendo a zero pela esquerda do f de x é menos infinito. Também, de novo, pelo desenho, tudo bem? Se você conseguir provar essas duas coisas, você mostra que o limite do f de x para x tendendo a zero, sem falar por onde, não existe. Porque, está vendo, deu diferente. Um é mais infinito e o outro é menos infinito. Tá bom? Vamos provar aqui. Vamos fazer esse caso aqui? Vamos fazer esse aqui. Vou apagar aquele ali. Daí, só para vocês verem alguma coisinha. Para a gente fazer uma conta. Mas, de novo, só destacando, antes, se você mostrasse esses dois, você mostra automaticamente que o limite do x tendendo a zero, de novo, continua não existindo, mesmo com essa extensão de definição de limite que a gente tem. Antes, a gente só conseguia definir os limites que iam para algum número. Agora, a gente consegue falar desses que têm mais ou menos infinito. Mas, mesmo com essa nova definição, a do 1 sobre x, quando o x tende a zero, não existe. Tá bom? Vamos lá. Então, eu vou mostrar que esse aqui vai para menos infinito. Então, se você conseguiu fazer os exercícios lá antes, melhor, porque agora você já sabe qual é a definição. Se você ainda não tentou, vai lá tentar, depois você continua aqui. Tá bom? Porque, senão, vai perder essa parte aqui. Eu já vou meio que dar a resposta. Mas, o que é? Eu quero fazer, então, esse aqui. Eu quero mostrar que o x tendendo a zero pela esquerda, a f de x vai dar menos infinito. Tem dois jeitos de definir. Eu vou fazer o jeito que a maioria das pessoas gosta. Mas, ele é um pouco confuso, dá uma bagunça com o sinal. Então, toma cuidado com o que você quer fazer. Eu quero pegar valores muito baixos, bem negativos, digamos assim. Então, eu vou começar assim. Para todo m menor que zero, existe um delta maior que zero, que é a região em volta do zero que eu vou pegar aqui. Tal que, se você pegar um zero... Eu quero pegar positivo. Então, aqui a gente está fazendo assim. A gente está pegando o zero está aqui e o x está aqui. Então, se eu fizer zero menos x, que é o que dá positivo. Então, zero menos x, vou até pôr assim. Zero menos x, isso aqui é o positivo, tem que ser menor que delta. Isso aqui vai implicar que o valor da f de x... Cuidado agora, hein? Porque aqui eu deixei negativo. Então, se você tiver no desenho, o menos m está aqui. Você quer que a sua função dê mais para baixo. Então, ela é menor que o m. Se você botar aqui m positivo, aqui você tem que pôr um menos m. Tá bom? Só cuidado aqui com essa coisa que a gente fez. Então, eu acho que se eu não errei aqui nada, é isso mesmo. Beleza? Então, vamos tentar agora fazer esse aqui. Deixa eu apagar. Então, vamos lá. Então, você vai fazer o quê? Te deram um m positivo, então fixe um m negativo, desculpa, um m negativo, certo? Agora, eu tenho que conseguir achar o delta, certo? Para fazer essa coisa aqui. Qual que é o delta que vai funcionar aqui? Lembra que o delta já tem que ser positivo, né? Então, assim, se você usar aquela malandragem aqui, tipo, eu preciso de um delta positivo e esse m deveria ser muito negativo, então, você pode pegar, para tentar fazer uma coisa parecida com a gente fez antes, mas aqui é meio sacanagem, mas a gente vai ver que funciona. Quer ver? Nesse caso, nos outros, pelo menos é um bom primeiro passo. Depois você faz a conta e vê que não deu, aí você volta, apaga aquelas coisas ali que tem que arrumar, mas nesse caso acho que já dá certinho. Eu poderia simplesmente colocar assim, delta igual a 1 sobre m, porque se esse valor é grande em algum sentido, em módulo, esse aqui deu pequeno. O problema é que, como a gente acabou de comentar, esse aqui é muito negativo, então, se você fizer isso, o delta não é negativo e você precisa de um delta positivo, então, você bota um menos aqui. Agora, ele ficou um valor pequeno, em módulo, e positivo. Vamos ver se esse aqui funcionou. Antes só de começar, quer dizer, agora, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um x, tal, o quê? Seja x, posso escrever isso aqui de outro jeito? Não precisa pôr esse zero aqui, para esse caso, então, a gente vai ter que zero menor que menos x, agora ficou uma coisa meio estranha, então, isso aqui só está falando que, olha, está dando x é menor que zero, menor que delta, certo? Aí a gente tem que conseguir mostrar que tem essa implicação aqui. Então, você pode trocar essa parte aqui simplesmente por zero, por x negativo, certo? E que ele tenha o menor que menos delta. Então, você percebe, ó, da x é maior que menos delta, certo? Porque faz sentido, né? Se tem o zero aqui, você teria delta para cá, delta para cá, e você está pegando o x aqui. Só que se o x é maior que menos delta, o 1 sobre x, é que eu vou usar isso daqui a pouco, ele é maior, você vai ter que o 1 sobre x, ele é menor que o 1 sobre delta, certo? Porque se você pegar menos 1 sobre delta, se você passar isso para cá, fica maior, mas na hora que você põe o 1 sobre, inverte de novo. Então, você tem essa aqui, tá? Então, guarda aqui, a gente vai ter esse valor aqui, tá? Isso aqui, por causa dessa desigualdade, você tem essa, tá bom? Então, vamos fazer a conta. Vamos ver o que é o f de x. Você vai ter que, para esse x que faz isso, você vai ter que f de x, por definição, é 1 sobre x, que a gente acabou de ver aqui, é menor que 1, é menos 1 sobre delta, só que menos 1 sobre delta é igual a m, né? Por causa dessa aqui. Então, o nosso valor deu menor que o m, como a gente queria, tá? Se você fizer isso aqui, indo pela direita, é mais fácil, porque não tem esse monte de sinal trocando aqui, é mais difícil de confundir, né? Tipo, você pode se esforçar um pouco para confundir, mas aqui, se você não se esforça, você confunde. É um pouco ao contrário do outro, tá bom? Então, isso teria mostrado que esse outro limite não funciona também. Tá bom? Então, a gente consegue mostrar que... Esse mais, essa outra definição de limite. Tem mais um tipo de limite que envolve infinitos, que é o seguinte, imagina, vamos pegar 1 sobre x mesmo, certo? Você tem um comportamento dela assim, e você tem um comportamento assim. Do mesmo jeito que a gente estava falando, olha, quando o x vai para um número, o f de x vai para mais infinito, ou para menos infinito, a gente poderia fazer um pouco ao contrário. A gente poderia falar, o x vai para mais infinito, e o f vai para um número. Por exemplo, vê se vocês concordam com isso aqui. Essa aqui, quando o x vai muito para lá, vai pegando o x que vai muito para a direita, para cá. Tudo bem? Vocês concordam que o valor da f de x está ficando muito perto de zero? E do mesmo jeito que se o x fosse muito para a esquerda, muito negativo, o valor da f também está indo bem perto de zero? E vocês concordam que é muito fácil fazer um desenho de uma função que tem um comportamento diferente, faz assim, por exemplo, aqui. Imagina que aqui tem uma retinha que é no 3. Poderia fazer uma função que aqui vai para o 3, então, se tivesse uma função, nem precisa ir mais para o infinito aqui. Você pode fazer uma coisa assim, e depois ela vem fazendo um negócio assim. Ela está indo para o 3, quando o x está indo para o mais infinito. Estou tentando pegar um comportamento desse. É isso que a gente vai tentar fazer com essa definição agora. A gente vai inverter o papel dos dois, certo? Então, como é que você vai falar? A gente vai falar que f de x tende a um L quando o x tende a mais infinito, se acontece isso aqui. Agora, percebe, a gente vai botar o L. Então, vai ser... L é um número real. Então, vai ser pertinho desse real. Então, pertinho do real volta para aquela coisa que a gente tinha lá antes, que é para qualquer y positivo. Só que agora eu vou pegar o x para infinito. Então, vou pegar um número grande aqui para falar alguma coisa. Vai existir um L maior que zero. tal que... Desculpa, é melhor a gente não botar o L aqui para a gente ficar com o L como a gente fazia antes. Vamos pegar um K. Existe um K maior que zero, só para deixar o L ser o limite, para ficar parecido com a notação que a gente usava antes. Existe um K positivo, tal que, se o x for grande, quer dizer, maior que esse K que você pegou, isso aqui implica que a distância do F de x para o L que você fixou é menor que y. Se acontecer uma coisa dessa, você vai falar que o limite do x, quando x vai para mais infinito, do F de x, é igual a esse L que você pegou. Quando acontecesse essa coisa, a gente denota assim. Então, isso aqui é, quando x vai para mais infinito, o F de x se aproxima de L. Repara que agora a gente misturou um pouco, inverteu um pouco o que a gente estava fazendo antes. Ele ficou... A coisa de distância para o valor ficou aqui no final e ficou igualzinho como a gente tinha antes. Essa parte e essa parte é igualzinho. o primeiro limite que a gente fez, enquanto que A do meio, do K maior que zero e um x maior, isso aqui fica parecido com a definição de limite que a gente fez agora há pouco. Está certo? Obviamente, você consegue fazer a definição do que seria limite de x tendendo a menos infinito, F de x e C igual a L. Tudo bem? E aí, o exercício mais legal, talvez mais emocionante, é você conseguir fazer e misturar as duas, você consegue definir isso aqui. Limite de x tendendo, por exemplo, a F de x mais infinito e isso aqui dá mais infinito, por exemplo. Então, você vai ter que mexer aqui e mexer aqui. No caso desse aqui, só fica mexido esse. Esse aqui já está certo. Você vai ter que mexer esse aqui como a gente estava fazendo antes. Tenta escrever essa aqui, e ainda falta essa. Limite de x tendendo a menos infinito, F de x. Não é só essa que está faltando, mas vamos por essa aqui. Por exemplo, ele vai para menos infinito, mas ela dá mais infinito lá. E aí, depois ainda falta a que vai para... Aqui dá menos e aqui também dá menos. Todas essas combinações. São bons exercícios para você tentar fazer para ver se você está entendendo direitinho quais são os casos. E tenta fazer umas brincadeiras, uns esboços bem feios. Por exemplo, essa função aqui. Quando essa aqui vai para mais infinito, ela está indo para mais infinito. Ela deveria satisfazer essa. Em compensação, essa aqui deveria satisfazer nenhuma das que eu fiz. É a menos infinito com menos infinito. Se você fizer essa aqui, pensando para cá, é indo para menos infinito, ela deveria dar mais infinito. Eu acho que é essa aqui. Está vendo? Então, tenta ver se você consegue fazer alguns desenhos, alguns casos aí. Deixa eu fazer só resolver um caso aqui para a gente, que é a nossa primeira intuição, que era o que era a f de x para 1 sobre x. Então, imagina f de x igual a 1 sobre x. E eu vou tentar mostrar para vocês que x tendendo a mais infinito do f de x. Isso aqui vai para zero. Que era mais ou menos a intuição que a gente tinha pelo desenho. Como é que fica isso aqui do jeito que a gente falou lá? Então, você fixa o y positivo. Então, seja y positivo. Te deram de presente essa exigência para falar que tem que ser perto do zero, que vai dar a resposta. E você tem que me arrumar um k, seguindo aquela anotação. O k, de novo, esse k é para ser pequeno. O meu k deveria ser grande. Então, eu vou usar a mesma malandrive que eu usei antes. Eu vou falar, considere k igual a 1 sobre y. Se esse aqui era pequeno, esse aqui deveria ser grande. E ele é positivo também. E eu vou mostrar para vocês que esse cara funciona. O que é mostrar que ele funciona? Seja x tal que x é maior que k. O que eu quero mostrar para vocês é que se eu pegar um x que é maior que k, o f de x vai dar bem pertinho do zero. De fato, a gente vai ter f de x, a conta disso, menos zero. Distância disso para o zero, que é para quem a gente está querendo mostrar, que é o limite. Isso aqui fica sendo simplesmente... O x é positivo, certo? Então, isso aqui é módulo de 1 sobre x menos zero. Módulo de 1 sobre x menos zero é 1 sobre x, porque o x já é positivo, só pegando o x que é maior que k, então ele é positivo. E o k era positivo, e aí o menos zero também já pagou, então ficou só isso, certo? Só que 1 sobre x, o que acontece? Eu vou trocar o meu x por k, tá bom? O x é maior que o k. Então, se você inverter isso aqui, isso aqui fica... Essa ordem, certo? Dividir por uma... Aqui era dividida por uma coisa maior, ela fica menor, então depois. Beleza? Bom, mas isso aqui é exatamente o nosso epsilon, certo? Então, você tem que isso aqui é menor que epsilon, que era o que a gente queria mostrar. Tá bom? Depois a gente vai ver agora mais exemplos dessas coisas, e depois como combinar aqueles outros tipos de resultados que a gente tinha de soma, multiplicação, quando envolve o infinito. Algumas delas funcionam bem, outras não funcionam muito bem. Aí tem que tomar um certo cuidado, mas a gente vai vendo isso aos poucos. Tá bom? Então é isso, por enquanto.